As TVs conectadas se espalham. Atualmente, boa parte dos novos aparelhos comercializados tem capacidade de se conectar à internet. Mas não é que já existem vírus e pragas digitais ameaçando o lazer no sofá de casa? Salve-se quem puder! Já não bastasse os vírus e ataques a computadores e mais recentemente até a tablets e smartphones, agora as ameaças são as TVs conectadas. E não só elas. Bom, calma, ninguém que comprou uma Smart TV recentemente precisa se preocupar, pelo menos por enquanto. Ainda não há qualquer notícia de malware para televisores inteligentes, mas a possibilidade existe e é grande. Uma empresa italiana especialista em pesquisas de vulnerabilidades novas descobriu que algumas linhas de televisão de uma fabricante específica tinha vulnerabilidades que poderiam ser exploradas via rede. Eles provaram isso, está inclusive publicado na internet um vídeo que eles fazem explorando essa vulnerabilidade, controlando a TV remotamente, conseguindo extrair informações de, por exemplo, um pendrive conectado na USB dela e podendo até mesmo coletar credenciais de aplicativos instalados nessa TV. Ou seja, as empresas de segurança já começam a se preparar. O especialista acredita que mais cedo ou mais tarde, sim, as Smart TVs também vão ser alvo de ataques de criminosos digitais. Hoje, a principal barreira que talvez ainda impeça a proliferação de ameaças a esses equipamentos é sua baixa penetração. Segundo a revista Forbes, em 2012, 67 milhões de Smart TVs foram vendidas em todo o mundo. Mas a expectativa é que esse número cresça para 87 milhões de unidades vendidas agora em 2013 e em 2015 ultrapasse os 140 milhões. Assim como aconteceu com os dispositivos móveis, os smartphones que ficaram mais comuns e os hackers vieram para essa plataforma, isso tende a acontecer com as televisões também. Assim que elas ficarem mais populares, as Smart TVs ficarem mais populares, os hackers tendem a atacar essa plataforma. As empresas de segurança não têm informação de qualquer malware para TVs em desenvolvimento. Exatamente por isso, também não existe nenhum sistema de proteção para Smart TVs. Mesmo porque os sistemas operacionais das principais TVs inteligentes disponíveis no mercado são fechados. Mas o especialista prevê que o cenário deva mudar bastante quando começarmos a ver no mercado Smart TVs com códigos abertos, como o Android, por exemplo. Ainda que não existam ameaças concretas, uma dica é muito importante. Atualize sempre o firmware e o sistema operacional da sua Smart TV. Como ainda não há antivírus para elas, esta é a única forma de garantir segurança. A verdade é que, assim como as Smart TVs, computadores, tablets e smartphones, qualquer dispositivo conectado à internet está sujeito a ameaças de vírus. E em uma época em que vemos a internet das coisas cada vez mais presente no nosso dia a dia, é questão de tempo para que haja vírus até para a sua geladeira conectada. Alguns carros de alta linha, topo de linha, foram vendidos com sistemas de conectividade ligados diretamente à injeção eletrônica. Então já houve casos que um hacker explorou essa vulnerabilidade para ligar um carro remotamente até abrir a porta do carro e acabou roubando esse carro. Por falar em ameaças de vírus, você sabia que o Facebook é um dos principais alvos dos cybercriminosos? Quer saber como manter seu perfil seguro na rede social? Bom, o link com as dicas está logo abaixo do vídeo dessa matéria no olhardigital.com.br. E aí